Pessoal, nós tivemos uma reunião hoje com servidores do Estado, não só da área de educação, os administrativos, mas representantes de diversas categorias. E nós chegamos ao entendimento, a um bom termo, e o Estado de Mato Grosso do Sul, a partir de janeiro de 2024, daqui a um mês, começa a pagar o auxílio alimentação para mais de 8.600 servidores, que ganham até três salários mínimos. O que nós estamos fazendo não é para uma carreira, para uma categoria, mas colocando em termos de renda esse benefício que nós achamos o mais justo. Então, uma briga de vários servidores e sindicatos, associações, que a gente atende para poder melhorar a condição de trabalho dessas pessoas. Então, uma ação importante que eu venho aqui compartilhar com vocês, são 8.600 servidores que vão ter nivelado em 300 reais o auxílio alimentação, agora, a partir de janeiro desse ano de 2024. Um grande abraço!